Hoje o tijolo vai fazer de tudo pra colocar o JPzinho e seus amigos em uma encrenca. Hahaha, daqui a pouco a aula começa e o JPzinho ainda não chegou na escola. Todos os alunos já estão lá dentro, menos o JPzinho e o diretor picanha que ainda não chegou. Então tá na hora do tijolo entrar em ação, a escola vai ficar fechada. Quando aqueles dois chegarem, vão achar que não vai ter aula hoje. Isso aqui vai ser muito engraçado, o JPzinho vai perder todas as aulas. Agora só falta uma placa com aviso. Prontinho, escola fechada pois dinossauro gigantesco invadiu. Com certeza eles vão acreditar e depois vão embora pra casa. Agora eu tenho que entrar como se nada tivesse acontecido. Até mais JPzinho, boa aula hein. Obrigado tio, bom retorno. Escola fechada pois dinossauro gigantesco invadiu. Ai que estranho. Nossa Juninho, que estranho. O JPzinho ainda não chegou e ele sempre é um dos primeiros a vir pra escola. É, será que ele ficou doente? Nossa, mas até isso é difícil. O JPzinho é muito saudável, ele é uma criança raiz. Tem razão Valentina, isso tudo é muito estranho. Ai, inacreditável não ter aula hoje só por causa de um dinossauro. Eu vou ter que voltar pra cá. Oi, picanha. Ah, JPzinho, o que você tá fazendo aqui fora? Ué, não te avisaram que a aula foi cancelada porque um dinossauro tá lá dentro? Dinossauro? Ah, dinossauro? Ah, JPzinho, que imaginação é essa? Da onde cê tilou isso? Ué, tá escrito aqui na placa, olha só. Escola fechada porque um dinossauro gigantesco invadiu? Hum? Ah, JPzinho, não tem como acreditar nisso. Tô enganando a gente. É, picanha, na verdade faz sentido. Eu que não pensei direito. Bom, agora vamos entrar. Faltam uns minutos ainda pra aula começar. Tá bom, picanha, bom trabalho pra você. Bons estudos, galoto. Ah, quem será que colocou aquelas placas e tá tentando enganar os estudantes? Se eu descobrir quem foi, vai ser suspenso. Olha só, Valentina, o JPzinho acabou de chegar. E aí, pessoal? O que aconteceu, JPzinho? Por que você demorou? Então, Valentina, quando eu cheguei na escola, tinha uma placa dizendo que a escola foi invadida por dinossauros e que não ia ter aula. Nossa, mas como é que você acreditou numa mentira cabeluda dessa? Ah, parecia ser bem verdade na hora. Nossa, mas um dinossauro na escola é bem difícil, nem ia caber. Mas que bom que deu tudo certo e agora você tá aqui. Imagina, só perde a aula. Pensei que meu plano ia dar certo, mas pelo visto eu vou ter que pensar num plano B. Eu preciso que eles entrem no refeitório, porque lá eu já montei uma armadilha. Se eu começar a irritar eles, com certeza vão fugir pra lá. Mas, Valentina, podia sim ter um dinossauro na escola. Se ele fosse bilhote, eu fosse uma espécie pequena. E aí, feioso? E aí, seu chato? Ah, e aí, tijolo? Vocês estão falando de dinossauros. Que bando de manésia. Menos você, Valentina. Ah, tijolo, você veio só pra atrapalhar a nossa conversa. É que vocês são todos esquisitões, só falam de coisa de nerd. Pessoal, vamos pro refeitório. Lá não vai ter ninguém pra incomodar a gente. É, você tá certa, Valentina. E lá vão eles pro refeitório. Onde está a minha armadilha? Aqui tá bem silencioso, Jatapzinho. É, é verdade, Valentina. É bem melhor pra conversar. Aquele tijolo é muito chato. É verdade, mas o que é aquilo ali no chão? Nossa, pessoal, que estranho. Será que eles estão fazendo uma reforma? Isso não parece reforma, parece sujeira. Deixa eu ver. O que é isso? Aqui! Essa não. Ai, era uma armadilha! Mas quem é que colocou essa armadilha na escola? O dinossauro? Ei, um dinossauro a solta! Ai, pessoal, e agora o que a gente faz? Não tem como sair, essa grade é de ferro! Ai, daqui a pouco a aula começa, pessoal! Eles caíram direitinho na armadilha. Hora de ir pra aula, mas eu acho que eles não vão conseguir. E agora, pessoal, a aula vai começar e a gente vai ficar de fora. A professora vai achar que a gente tá matando a aula. Pessoal, a gente precisa pensar num plano pra sair dessa prisão. O problema é que a gente não tem nenhuma ferramenta pra ajudar. Ai, tá muito complicado, viu? Atenção, turma, a aula já vai começar. Mas, peraí, tá faltando alguns alunos. Pois é, professor, eu iria dizer a mesma coisa. É muito triste que as crianças hoje em dia não queiram mais vir pra escola. Decepcionante! E adivinha quem é? JPzinho e sua turma. É mesmo, Juninho, Valentino e JPzinho não estão aqui. Mas não faz sentido, eles são ótimos alunos. Ótimos não. Irresponsáveis de péssimos estudantes. Pior que eu já vi na vida. Eu me recuso a acreditar nisso. Eles são ótimos alunos e sempre tiram 10. Turma, eu preciso que vocês se separem e procurem eles pela escola. Alguma coisa errada aconteceu. Ai, essa não. Turma, prestem atenção em cada detalhe da escola. Eles podem estar em qualquer lugar. Eu já sei aonde eles estão. Se eu encontrar primeiro, a professora pode ficar feliz comigo. Olha eles aí no refeitório. Eu achei, professora. Inacreditável. Estão todos aqui brincando de cadeia no refeitório. Ao invés de assistirem a aula, ficam aí fazendo essas palhaçadas. Tijolo, desce da mesa agora. É, tá bom, professora. Encontrei, encontrei. Nossa, mas que estranho. Como é que isso que foi acontecer? Professora, a gente caiu numa armadilha. Armadilha nada. Eles são os vagabundos que não querem assistir a aula. Tijolo, para com isso. E vocês três fiquem tranquilos. Eu vou chamar o Picanha pra tirar vocês daí. Obrigado mesmo, professora. A gente não tinha de jeito nenhum de perder a aula. É mesmo, professora. A gente gosta muito da senhora. Olha só, o Picanha chegou. Oh, aqui pudelado. Defender vocês. Eu, o Picanha cololado. Epa! Agora sim, eu tô pronto pra estudar. Eu também. Eu também. Tô muito feliz que agora esteu todo mundo na sala de aula sem nenhum problema. Nossa, mas quem será que tramou tudo isso? É, alguém montou aquela emboscada pra gente. O importante é que o Picanha tirou a gente de lá. Pessoal, eu vou passar algumas lições na lousa e eu quero que vocês copiem no caderno de vocês. Tá bom, professora. Já tô até aqui com o caderno. Eu também. É, professora, eu posso ir no banheiro rapidinho, por favor? Hoje sim, Tijolo. Mas volta rápido que eu vou começar a passar a lição. Vou escrever devagar pra quando você voltar conseguir acompanhar. Tá bom, professora. Valeu. Parece que o JPzinho não tá olhando, beleza? Vai ser engraçado isso daqui. Parece que eu estou com a mochila do JPzinho, não é mesmo? Tá na hora de botar o plano C em ação. Eu vou começar a alagar toda a escola. E com a mochila do JPzinho tá aqui, todo mundo vai achar que foi ele. Esse plano é infalível. Um dos melhores que eu já fiz. Agora eu só preciso voltar pra sala como se nada tivesse acontecido. Ah, Tijolo, que bom que você voltou. Vai pro seu lugar e copia a lição. Valeu, professora. Já tô voltando pro meu lugar. Nossa, que barulho é esse? Parece água. Nossa, pessoal, olha só. Tem água invadindo a sala. E a porta foi quebrada. Ah, o que aconteceu aqui? Alguém inundou a escola. Ih, parece que o Climinoso esqueceu a mochila no coledor. O dono dessa mochila deve ter sido quem fez isso. Vou levar essa plova do Clime na sala de aula. Ah, olha só, pessoal. O picanha apareceu também. Boa tal de tuba. Olha só, o picanha tá trazendo uma mochila. Picanha, o que que tá acontecendo? Ih, parece que algum encanamento estourou. Um aluno inundou toda a escola e parece que ele esqueceu essa mochila. Quem de vocês é dono dela? Ih, JPzinho, por acaso aquela mochila não é sua, não? Ué, mas a minha mochila tá bem... Cadê a minha mochila? É, rapazinho. Sua mochila tá aqui e ela é a plova do Clime. Nossa, nossa, meu filho. É uma vergonha o filho da família JP ter inundado a escola. Que vexame. Mas, picanha, isso nem faz sentido. Eu nem saí de sala. É verdade, picanha. O JPzinho tava prestando muita atenção na aula. Ele nem saiu daqui. Não tem como ter sido eu de jeito nenhum. Ah, então a gente tem que pensar melhor. Eu acho que eu vou dar uma olhada nas câmeras. Ih, rapaz, eu acho que vai dar ruim pra mim. É, parece que não foi JPzinho. Confiri todas as câmeras de segurança e eu já achei o culpado. Não só por linundar a escola, mas também por prender os coleguinhas no Lefeitório. Ah, e antes que eu me esqueça, foi ele também que trancou a escola e colocou a placa do dinossauro. Ufa, ainda bem que as câmeras de segurança filmaram tudo. Esse tijolo tá enclencado. Olha, professora, o picanha tá de volta. Professor, foi um engano. Almalam pro JPzinho. Eu sabia, eu falei que não tinha feito nada. O tijolo é o responsável por todas as maluquices que aconteceram hoje na escola. Ele tentou atrapalhar os amiguinhos e culpou até o JPzinho. Tijolo, me acompanha até a diretoria. Eu liguei pros seus pais e eles tão foliosos. Ai, ai, essa não. Meu plano deu errado. Eu tô indo. Ai, os meus pais vão me colocar de castigo. Ninguém mandou aprontar, né, mochinho? É. Ai, ai, esse tijolo, viu? Bem complicado. Se ele não mudar, a gente vai ter que tomar as providências e talvez expulsar ele da escola. Se o tijolo usasse a criatividade dele pra estudar, ele seria um ótimo aluno. Mas, infelizmente, ele só usa pra aprontar e pra fazer coisa errada. Por isso que sempre se dá mal. Bom, por hoje é só, pessoal. Muita coisa maluca aconteceu, mas o problema foi resolvido. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal. Estamos rumo a 12 milhões de inscritos!